Olá! Vamos para mais uma aula de linguagem? Vamos lá! Vamos conhecer mais uma consoante, a última do nosso alfabeto. Primeiro vamos fazer a nossa oração. Deus está em toda parte, tudo sabe, tudo vê, vê, vê. Ele está em mim, está em vocês, ele faz, ele faz vocês crescerem, crescerem. Muito bem! Hoje vamos conhecer a última consoante do nosso alfabeto, a letrinha Z. Isso mesmo, a letrinha Z. E a letrinha Z, para formar o uso do som, ele vai precisar de quê? Das vogais, isso mesmo. Quais são as vogais mesmo? A, E, I, I, O, U. E essa também tem quatro formas de escrita. Veja como elas são iguais, tanto o Civa como o Bastão. Só que ela é maior, maiúscula, e elas são menores, menúscula. Olha como é bom o nosso caderno, como a gente vai escrever, ó. A letra Z, olha, maiúscula. E a minúscula, ó. Isso! Olha a letra Z, maiúscula, Bastão. Eita, tia, saiu da linha. Não pode, tia. Aqui, ó, tia. Tá certo? E olha ela, menúscula. Olha como ela escreve. Tá vendo? Direitinho. Ela é maior, maiúscula, e ela é menor, menúscula. Tia trouxe aqui a letrinha Z e os personagens. Z de que? De zebra. Zebra, é isso mesmo. De Z. Olha que esse vai ser maiúsculo, tem que ser grande. O nome desse menino é Zeca. Olha o nome dele, Zeca. E este aqui é Zezinho. Meu amigo Zezinho. Meu amigo Zeca. Amiguinha zebra. Agora vamos conhecer o som do Z. Vamos lá. Vamos lá. Tia vai escrever aqui, ó. Z com A, ó. Z, Z, Z. Olha como a abelha. Z, Z. Z com E. Zé, Zé. Zé com I. ZI. Zé com O. Zó. Zé com U. Zú. Zá, Zé, ZI, Zó, Zú. Vamos lá, ó. Zá, Zé, ZI, Zó, Zú. Gostaram? Como é bonitinho o som. O fonema dela. É linda a letra Z. Vamos lá para a nossa atividade de hoje no caderno. Com a letrinha pequena, tá? Copia o nosso cabeçalho. Escola, Novo Saber. Olinda, 14 do 12. Aluno ou aluna. Vocês colocam o primeiro nome e o segundo. E a atividade de casa de hoje é para você escrever a família da letra Z. E, quais são? Zá, Zé, ZI, Zó, Zú. Ó. Zá, Zé, ZI, Zó, Zú. Ajuda aí, mamãe. Nesse momento difícil da escrita, tá certo? Da tirada do quadro. A tia vai colocar lá o quadrozinho para vocês fazerem. Muito bem. Copiar no caderno. Beijo e até a próxima aula.